Olá pessoal, bem-vindo a mais um vidro. E hoje eu vou fazer mais uma obra de arte com vidro, né? Está aqui transparente. Eu vou pintar com a tinta spray para se a gente decorar este vidro com as flores, a qual eu vou usar aqui, né? Que vai ser em homenagem ao dia dos namorados. Tinta spray na cor dourada. Mais uma dica aí para os dias dos namorados. Me segue até o finalzinho para se ver a resultado dessa obra de arte. E aqui está o vidro pintado. Já vamos dar início a decorar este quadro. Vou tentar que fazer umas flores, né? Modelo Orquídea. Vamos lá. E para fazer o modelo da Florquídea, eu cortei esse molde aqui, o mesmo que eu fiz. Vou ser por parte, né? Cortei esse aqui também, parecendo um V com Y, tá? E agora eu vou marcar no CD para cortar. Fazer esse corte aqui no CD. Vou tentar fazer umas Orquídea aqui. Se vai sair parecida, eu não sei mais. Uma clorra vai ser. E agora eu vou marcar no CD. E aqui está a primeira parte. Primeiro corte. Dá mais uma cavadinha aqui. E vamos fazer a outra parte. Para assim formar a flor. Colocar aqui bem no centro. Para aproveitar sem corte. E aí, vai! E aí, vai! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui eu cortei esse detalhezinho aqui que fica no centro da flor orquídea. Eu cortei aqui um... parecendo assim uma borboleta, né? Pra assim a flor ganhar um destaque. Esse modelo aqui foi eu que criei. Tem outro modelo aqui que não é bem assim, mas eu achei que ia ficar legal aqui. Esse detalhezinho. E vamos começar a formar as flores no quadro. E aqui, antes de formar as flores, vai ter um jarrinho aqui. Isso aqui é um AVA, na cor prata. E vou decorar esse jarrinho com o nome Love. Pra ficar assim o quadro bem romântico. Tchau. 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 Música... Então, ajeitado aqui, depois eu colo. Tchau. Esse vai ser o modelo do meu jarrinho para colocar as flores. Vamos lá. 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 Obrigada pela companhia de todos. Vamos lá. 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 Vamos lá.